E por falar em redes sociais, a Câmara analisa na semana que vem o chamado PL das fake news. Vamos aos detalhes. A internet no Brasil pode estar há poucos dias de uma mudança completa e a gente explica porquê. Ontem, com 238 votos a favor e 192 contrários, a Câmara dos Deputados aprovou o pedido de urgência para análise do projeto de lei sobre liberdade, responsabilidade e transparência na internet, que vem sendo chamado de PL das fake news. Ao longo da sessão, deputados do Partido Novo, do Partido Liberal e da Frente Parlamentar Evangélica se mostraram contrários à votação da urgência. Porém, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Partido Progressistas, manteve a votação. Agora, a expectativa é que o projeto de lei, que vem sendo discutido há cerca de três anos, seja finalmente levado à votação no plenário principal da Casa na próxima terça-feira. De 2020 para cá, após passar pela aprovação do Senado, o texto do PL das fake news mudou bastante. Ele prevê, por exemplo, a responsabilidade das redes sociais e demais plataformas digitais quanto ao crime de desinformação. O projeto também determina a transparência das plataformas em relação às regras de moderação que aplicam e aos conteúdos patrocinados. Outros pontos importantes na proposta têm a ver com punições contra a divulgação de conteúdos falsos por meio de contas automatizadas e multa ou até prisão para quem promover ou financiar em massa a propagação de informações reconhecidamente mentirosas, inclusive, que afetem o processo eleitoral no Brasil. Diante de todas essas discussões, a Meta e o Google argumentam da mesma forma. As empresas pedem mais debates e alegam que a nova legislação, caso aprovada, pode piorar a internet ou trazer riscos aos usuários. Para Martina El-Atra, advogada especialista em direito digital e privacidade de dados da MAB Advogados Associados, a próxima semana será decisiva para o futuro da internet no Brasil. Se este projeto for aprovado na próxima terça-feira, o que muda? Muda praticamente tudo. Muda todas as regras do jogo. E por que muda? Porque hoje as plataformas das redes sociais e de mensagens eletrônicas não são responsáveis pela moderação do conteúdo. Sem moderação de conteúdo, a gente vê que a população vem tendo um grande abuso de direito. A gente acaba tendo uma sociedade desinformada. Por quê? Informações inverídicas são disseminadas com frequência, principalmente utilizando perfis falsos e conteúdos patrocinados. Com isso, as plataformas vêm lucrando com essa disseminação e a partir daí a gente precisa trazer regras claras para o que pode e o que não pode. Em caso de aprovação na terça-feira, as Big Techs terão responsabilidades muito maiores, como lembra a advogada Martina El-Atra. As plataformas terão que pedir a comprovação de identificação dos usuários para que haja diminuição de utilização de perfis falsos. E além disso, sempre que houver qualquer indício de que os conteúdos ou que haja uma denúncia que esses conteúdos estão em desacordo com os termos e condições dessas plataformas, elas deverão retirar o conteúdo e notificar o usuário com fundamentação, trazer ao usuário quais foram as regras descumpridas e garantir o direito de defesa a ele. Além disso, existem algumas exceções para que haja remoção sem notificação prévia do usuário, como, por exemplo, quando tiver grave ameaça a algum usuário. Pois é, e em meio a ataques a escolas no Brasil, uma nova rede social abriga perfis que defendem essas violências e desafiam autoridades. Vamos entender melhor essa história. Uma nova rede social que estava abrigando perfis que propagam ódio e violência foi bloqueada em uma ação do governo federal. A operação incluiu agentes da Polícia Civil da Paraíba e da Polícia Federal, integrantes do Ministério Público do Estado e o Laboratório de Operações Cibernéticas da pasta. A plataforma reproduzia, por exemplo, ameaças de ataques e foi lançada no mesmo dia em que o Ministério da Justiça publicou uma portaria que obriga redes sociais a retirarem conteúdos que fazem apologia à violência. A informação partiu do portal UOL. O nome do site não será citado pelo olhar digital para não dar mídia a uma iniciativa tão nociva. Usuários que perdiam espaço em outras redes acabaram migrando para essa plataforma. A rede social alega defender a liberdade de expressão como um pilar fundamental. Entre as postagens tinham fotos de usuários com máscara de caveira, um símbolo que já foi usado em ataques a escolas. Outras publicações incluem vaquinhas para arrecadar dinheiro e financiar atentados. Serão investigados os crimes de ameaça, incitação ao crime, apologia ao crime ou criminoso, associação criminosa e atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública. O olhar digital entrou em contato com o Ministério da Justiça e Segurança Pública para entender se esse bloqueio é permanente e se a operação terá desdobramentos. Ainda aguardamos um retorno. Qualquer um pode fazer denúncias contra conteúdos violentos por meio da Escola Segura, iniciativa do governo federal. O passo a passo está em nosso site. 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 O passo está em nosso site. O passo está em nosso site.